A gente passa a estudar agora o crime de dano aqui no âmbito do direito penal. Esse crime de dano é um crime contra o patrimônio tipificado lá no artigo 163 do Código Penal, que diz o seguinte, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O crime de dano, na modalidade simples, ele é um crime de ação penal privada. Dá uma olhada no que diz o artigo 167 do Código Penal, diz assim, Nos casos do artigo 163, do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Portanto, segundo o artigo 167, procede-se mediante queixa o crime de dano do artigo 163 do Código Penal, bem como o crime de dano qualificado pelo motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima, ou seja, do artigo 163, inciso 4 do Código Penal. É importante não confundir o crime de dano, que é o tipo penal aqui, com o crime de dano como classificação do crime quanto ao resultado jurídico. Eu lembro, por oportuno, que quanto ao resultado jurídico, o crime pode ser classificado em crime de dano e crime de perigo. Nesse cenário, o crime de dano é o crime que se consuma mediante a lesão ao bem jurídico. Os crimes de perigo, por sua vez, consumam-se com a mera exposição do bem jurídico ao perigo de lesão. Não precisa ter a efetiva lesão no crime de perigo. Essa classificação não pode ser confundida com o tipo penal específico do crime de dano previsto aqui no artigo 163 do Código Penal. Quanto aos sujeitos do delito, a gente tem que qualquer pessoa, inclusive o possuidor, pode ser sujeito ativo do crime de dano, exceto o proprietário. Isso porque o tipo penal fala em coisa alheia. O sujeito passivo, por sua vez, vai ser o titular do bem jurídico violado. Então, a vítima é o titular do bem jurídico violado. Quanto aos objetos do delito, a gente tem que o objeto jurídico, bem jurídico tutelado aqui, é o patrimônio. Aplica-se, a depender do caso concreto, o princípio da insignificância. O objeto material, ou seja, a pessoa ou coisa sobre a qual vai recair a conduta penalmente relevante aqui, o objeto material vai ser a coisa danificada. A coisa aqui pode ser um bem imóvel ou um bem imóvel. O crime de dano, ele é compreendido pela doutrina como um crime não transeunte, ou seja, um crime que deixa vestígios. Por isso, impõe-se a realização do exame de corpo de delito. Quanto à ação nuclear típica, a gente tem que o crime de dano, ele é um tipo penal misto, porque ele possui mais de um núcleo, ele possui mais de um verbo. É por isso, um tipo penal misto, ou crime de ação múltipla. Além disso, a prática de mais de um verbo não seja a prática de mais de um crime. Por isso que a gente fala que é um tipo penal misto alternativo. Os núcleos aqui, os verbos do tipo são destruir, inutilizar e deteriorar. Destruir é eliminar totalmente a coisa. Inutilizar, por sua vez, é fazer perder a função. E, por fim, deteriorar é diminuir o valor, é diminuir a qualidade do bem. Quanto ao elemento subjetivo, a gente tem que deve existir um dolo direto ou eventual. Não há dolo específico, não se exige uma finalidade específica no agir, uma finalidade específica do agente. Bem como não há também modalidade culposa nesse tipo penal. Quanto à consumação, o crime de dano é um crime material. E, por isso, exige-se a presença de um resultado material, de um resultado naturalístico para a sua consumação. O crime de dano, ele consuma-se com a efetiva destruição, com a efetiva inutilização ou com a efetiva deterioração da coisa, ainda que parcialmente. Além disso, admite-se a tentativa. Quanto às formas qualificadas, a gente tem o seguinte, as formas qualificadas estão lá no parágrafo único do artigo 163, que diz o seguinte, parágrafo único. Se o crime é cometido, 1, com violência à pessoa ou grave ameaça, 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir um crime mais grave, 3, contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, do Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, e 4, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, pena, detenção de seis meses a três anos e multa, além da pena correspondente à violência. A ação penal, nesses casos, é como regra a ação penal pública incondicionada, exceto na hipótese do inciso 4, que a gente já viu, porque segundo o artigo 167 do Código Penal, a ação, nesse caso, vai ser mediante queixa, ou seja, uma ação penal privada. É importante observar que as penas de violência, na hipótese do inciso 1, vão ser somadas. Isso significa que o agente vai responder pelo crime de dano qualificado em concurso material com as lesões corporais. O dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva é um crime subsidiário, já que o próprio tipo penal esclarece que será aplicado se o fato não constitui crime mais grave. Obrigado. 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 Obrigado.